No vídeo de hoje temos novidades da dona Eudora que lançou CC Cream E sim, eu comprei duas tonalidades porque eu não tive a oportunidade de testar Então vamos ver qual vai dar certo Comprei a 35 e a 50 Lançou também duas tonalidades do batom Dual Clinical E uma nova cor desse blush aqui, ó, da Eudora Glam Que eles já tinham lançado duas tonalidades Eu vou mostrar pra vocês pra gente fazer comparação E agora eles lançaram essa tonalidadezinha mais bronzer E menina, esse CC Cream aqui já veio aí com uma leve polêmica Eu coloquei o vídeo de short aqui no YouTube Abrindo os produtos, fazendo sorte com vocês E postei também lá no Instagram e recebi vários relatos Que não é tão bom esse produto E aí eu tô assim, oremos pra dar certo Porque não foi um produto barato e ainda comprei duas tonalidades E vamos testar hoje na pele oleosa, que é o meu tipo de pele Fazer aqueles testes daquele jeito que a gente gosta de fazer por aqui E se você gosta desse conteúdo, sempre trazendo novidades aqui pra vocês Já deixa aquele like, que é muito importante Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade Bora lá comigo testar as novidades da linha Eudora Glam Vem comigo Oi, minhas lindas Menina, eu já tô uns dias com esse produto aqui Pra testar com vocês Só que eu tava xoxa, manca, capenga, anêmica, gripada Ainda estou me recuperando, então se tiver assim uma fungada no meio do vídeo Vocês relevem, porque a gente é o quê? Amiga e amiga, tem que tá assim, ó, juntinha em todas as ocasiões Eu ainda não testei o produto no rosto Só fiz aquele swatch pra mostrar pra vocês no vídeo que eu postei aqui Vou começar mostrando pra vocês a embalagem que vem vazada Aqui atrás, ó, vem a cor Essa é a cor 50 Eu comprei 50 e 35 Então eu vou fazer metade de uma cor e metade do rosto de outra Pra gente ver aí e ajudar também vocês escolherem a cor Caso vocês gostarem E qual é a principal função de um CC Cream? Ser aquela pegada de skincare com maquiagem Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Ele vem em embalagem bisnaga O que eu acho prático, rápido Tem 30ml É assim, um padrão, vamos dizer assim, de bases nacionais E custou, menina, no preço de lançamento promocional R$ 62,99 Sabemos que CC Cream tem essa pegada de ser um produto mais caro Por conta do skincare, com maquiagem E também tem proteção solar FPS 40 UVA++ tem FP UVA 14 Ele tem ácido hialurônico e melavoide O ácido hialurônico, ele vem aí na hidratação A gente sabe que o ácido hialurônico é um poderoso hidratante E o melavoide é desconhecido assim pra mim Eu dei uma olhada assim por cima E o que eu posso falar pra vocês é que ele é um ativo de clareamento E também vem escrito aqui Efeito segundo a pele O CC Cream sempre vem nessa pegada De ser aquela coisa mais levinha Vou ler algumas informações que tá aqui na caixinha Porque a gente precisa saber as promessas dele Pra fazer nossos testes Uniformiza o tom de pele, protege e hidrata Garantindo um tratamento multifuncional Que auxilia na prevenção do envelhecimento precoce Reduzindo linhas finas de expressão e aparência de poros Com textura aveludada, toque seco Proporciona pele hidratada, mais iluminada E controla a oleosidade por até 8 horas Meu amor É babado Ele é dermatologicamente testado Não comedogênico Isso significa que não entope os poros Sem parabéns E esse produto não é um protetor solar É importante ressaltar isso Tá até aqui na caixinha Passar um protetor solar por baixo Não usar ele unicamente como um protetor solar Hoje, como vamos testar Eu não vou usar protetor solar E antes de testar qualquer produto Eu sempre gosto de falar pra vocês aqui O meu tipo de pele Porque às vezes você tá aí do outro lado Tem a pele parecida com a minha ou não A minha pele é uma pele oleosa Extremamente oleosa na zona T Eu tenho textura e cicatrizes de acne De acne internas que eu já tive É uma pele acneica Eu tenho linha de expressão Porque eu tenho 30 a mais Desse lado vamos usar a cor 35 Vou colocar um pouco aqui Um pouquinho pra gente sentir a pegada E vou espalhar com um pincelzinho Esse é o da NITS, pincel de base O outro lado eu espalho com a esponja, tá? E aí, como sempre, dando uma arrastadinha Tem uma leve batidinha O cheiro É daquele cheiro de Base de Eudora, sabe? Se tu já usou É esse mesmo cheiro Meio floral, sabe? E aqui, ó Eu não passei muito produto A gente já ia sentindo a pegada dele A espalhabilidade Até agora tá ótima Mas eu vou passar mais um pouquinho Porque passei quase nada Mais um pouquinho aqui Por enquanto a textura está bem confortável, tá? De espalhar A proposta do produto A proposta do CC Cream É ter essa cobertura bem leve Segundo a pele Então não vamos esperar Que vá cobrir tudo Bem de pertinho Vocês estão vendo aqui, ó No nariz Parece que não aderiu muito bem É, gente Ah, não Não quero me decepcionar com essa base Meu Deus, vou muito caro Vou fazer aqui, ó Como se fosse mais uma camada Como se fosse não, né? Mais uma camada Porque às vezes eu posso ter passado pouco também, né, gente? Porque eu sempre falo pra vocês Que é legal você passar uma quantidade Que cura bem a pele E não fique esticando a base Ou esticando o produto Porque aí ele não adere muito bem E pode ser isso, né? Que não aderiu, né? Vamos ter esperanças nas coisas, né? Não vamos perder Eu vou dando batidinhas E leves arrastadinhas Porque tem um produto embaixo, né? Então não vamos arrastando Vamos dando batidinhas Aqui na olheira E pra falar pra vocês do tom Esse é um tom bem amarelado Tá vendo? Tem um fundo bem amareladinho Dá pra usar Mas ele tem subtom amarelo Vamos passar o tom 50 Desse lado Que eu sei que é um pouquinho mais escura E aí eu vou passar uma quantidade maior Pra gente já ir sentindo Porque eu acho que eu passei pouca quantidade aqui E fiquei esticando o produto Esponjinha úmida Essa é da Oceane E aí vou dando batidinha, gente É a forma que eu amo aplicar produto Na minha pele que tem textura Eu acho que é a forma que fica o acabamento mais bonito Aí, menina Com a esponjinha Eu gostei mais Bem de pertinho pra mostrar pra vocês Olha o acabamento, gente Segunda pele mesmo Não parece que eu passei nada Olha aqui no centro do nariz O lado do pincel Ficou mesmo um negócio meio grotesco, sabe? Eu não gostei do acabamento com o pincel Então vamos passar mais uma camada aqui, ó Dá batidinhas com a esponja Olha só Mais uma camada Eu gosto, gente Do acabamento com a esponja Passando aqui perto do nariz E olha só Deixa eu dar uma batidinha aqui no meio Pra tirar esse acabamento feio Que tá aqui no nariz do pincel Em relação à cor Deu pra ver Perceber, ó Que do lado de cá é mais escuro Só que esse lado é bem amareladinho Depois vai dando uma leve adaptada Mas nenhum dos dois É exatamente o meu tom Pelo menos até agora Vamos deixar Esperar secar mais um pouco Passei uns dois minutinhos aqui Pra dar uma secada E eu sinto ainda o produto na pele Aquele acabamento mais hidratante E aqui, ó Um papelzinho E vou dar aquela apertadinha aqui, ó Não gruda Vocês já tão vendo aí Mas dá uma leve transferida Mas assim, gente Quase nada, tá vendo? Vou virar o lado Do outro lado, ó Apertadinha Eu gosto de apertar mesmo Pra gente ver E aí Dá aquela transferida Do lado de cá Que é o lado do pincel O pincel sempre carrega mais o produto Peguei outro papelzinho E vamos pra testa Dos dois lados aqui, ó Apertando E Olha só Transfere Mas, gente Considerável Ok O que vocês acham? Pra um CC cream Mas vou fazer aquele teste Dando aquelas borrifadinhas de leve Porque o produto não promete Pelo menos eu não li Que é a prova d'água Resistente Mas aqui A gente faz só aquele tachizinho Pra saber se entrando em contato com água A gente tomar uma chuvinha de leve O produto vai derreter inteiro Então eu vou dar umas borrifadinhas aqui, ó De levinho Ó Tá descendo aqui o pingo E não tá vindo o produto Vou encostar aqui, ó Não veio produto Esse é o lado que a gente passou com a esponja E agora Borrifadinha do lado que a gente passou Com o pincel, ó Não vem produto Não é aquele produto Super à prova d'água Mas ele entrega uma resistenciazinha Não é aquele CC cream Que se a gente tomar uma chuvinha assim de leve Vai derreter E ficar aquela maçaroca Aquela coisa assim Caindo na tua blusa Vamos agora Ficar um tempinho Com ela no rosto Com esse CC cream na pele Vou secando aqui com o meu leque Pra gente ir testando Os outros produtos Vamos pro blush Eles lançaram Essa cor de blush E o nome da cor Menina Eu vou usar aqui Todo o meu inglês da minha vida Brow Fashioned É isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês O que eu achei muito bom A Eudora ter lançado Porque tinha lançado Essa corzinha aqui E essa aqui Que não atendia todos os tons de pele Essa daqui Agora fechou E aqui temos mais uma versatilidade Atendendo mais tons de pele Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês E ele tem 5 gramas E menina Ele custa R$54,99 Pra mim Dentro da minha realidade Eu não acho um produto barato Mas assim Como eu tenho as outras tonalidades Eu sei que a qualidade é muito boa Aquela pegada de blush mais elegante Que não entrega logo tudo Na primeira passada Olha só Essa corzinha é bronze E tem esse acabamento acetinado Eu achei, gente Uma cor linda Bem bonita mesmo Esse acabamento brilhinho Pro tom da minha pele Vai servir mais como um bronzer E aqui, ó Vocês veem que Ele é aquele blush De passar várias camadas O pêssego que eu tenho Eu acho ele um blush Tão elegante Quando eu quero aquela coisa Assim, não passei nada Não quero passar iluminador Quero dar só aquele acabamento Chique acetinado Eu uso ele De primeira A mesma textura Só que eu acho que Esse aqui vê menos pigmentação Tem que passar várias vezes mesmo Pelo menos No meu tom de pele Olha só Vou passar aqui no nariz Também um pouquinho Eu tô com a pele Meio escura, né gente Porque nenhum dos dois Foi a minha tonalidade pele Mas esse CC Cream Eu vou conseguir usar ele Com um corretivozinho Um pouquinho mais claro No centro Vai dar super certo Agora sim, gente Juntou o glow Do bronzer Que eu vou chamar de bronzer, tá? Com o glow do CC Cream Eu tô brilhando Meio, tô parecendo Aquelas gatas douradas Que vivem na praia Os batons Já tinha O Dual Clinical Não é novidade os batons É novidade as cores Foram lançadas duas tonalidades O vermelho Imprescindível E o pink único Esse vermelho imprescindível Eu achei muito parecido Com esse que eu tenho aqui Que é o vermelho Magnífico Eles vêm nessa embalagem Assim, vazada E aí se vocês não conhecem De um lado Ele é balme preenchedor E do outro lado O batom mate Então desse lado aqui Branquinho Balme preenchedor Vou passar aqui, ó Ele tem um fundinho De cor rosinha Um gostinho De fruta Docinho Eu vou falar pra vocês Que eu gosto bastante De passar isso aqui antes Porque eu tenho o lábio ressecado Isso aqui realmente faz Nossa, eu passei bem passadinho Isso aqui realmente Faz aquela hidratação Eu sinto hidratação Não sinto preenchimento não Agora a hidratação é instantânea E agora vamos passar O vermelhão Olha só Ai, que lindo Mas ele é muito parecido com o outro Olha como ele é bem pigmentado Uma passada só Tá vendo? Ele não precisa ficar passando pra lá e pra cá E olha só, gente Esse resultado Um vermelho de respeito Eu vou passar o outro que eu tinha Que é o vermelho magnífico Aqui pra gente fazer uma comparação Esse aqui, ó É o antiguinho que eu tinha Que eu tinha não, né, gente? Que eu tenho E esse é o novo Que é o vermelho Imprescindível Que é esse aqui Ai, gente É bem parecido, né, não? Tem uma leve diferença Mas não é isso tudo não Parece até que é o mesmo batom Eu vou tirar esse Que vocês já viram a cor Vou passar o pink E aí o pink Eu deixo secar mais Pra gente fazer teste de transferência Eu mostro pra vocês, tá? Mas aqui a gente já viu Que ele tá sequinho Vou tirar aqui Tirei o vermelho E vamos passar o pink único Primeiro vamos passar O balme Gente, eu tava com esse ressecamento aqui Vocês acreditam que instantaneamente O negócio já melhorou? E agora vamos passar o batom Eita, é aquele pink Olha só E olha, gente O resultado do pink único Eu amei É uma cor de ferentona, ó Não é aquele pink aberto Mas eu achei a cor dele muito bonita Olha só Lindíssima Só vou passar agora Uma mascarazinha de cílio Vou usar essa aqui Sou da Eudora E passar umas duas horinhas Já volto Tô aqui na minha varanda Tô na luz natural Relevem os barulhos, gente Olha o glow dessa pele É muito glow, hein Isso aqui não é oleosidade É o glow do blush Junto com o glow também Do CC Cream Mas vou mostrar pra vocês Peguei um papelzinho aqui O branquinho E ele não gruda, tá vendo? Então Como vocês podem ver Não é oleosidade Vou botar aqui, ó Na testa Que vocês vão ver melhor Não é oleosidade Fosse oleosidade Grudava, né? Mas é muito glow Que me arremete oleosidade Aqui desse lado Vocês percebem que deu Um acumulado aqui no nariz Tá vendo? Nessa voltinha aqui do nariz E claramente Nenhum dos dois tons Foi o tom da minha pele Olha só Meu pescoço Pros tons da base E eu ainda diria que a 50 Foi melhor que a 35 Ficou muito amarelada A textura da minha pele Eu não achei assim Uma das mais bonitas Porque não tem quase cobertura Na verdade é um CC Cream Cobertura muito leve Eu devo estar mais ou menos Uma hora e meia Com ele na pele Vamos fechar aí Depois das duas horas Vamos consertar isso aqui Esse tom de pele Vou passar um pozinho Pra gente ver Que dá pra usar tranquilamente Mesmo com todo esse vício Que assim Não tá oleoso Mas me arremete a oleosidade Eu não curto muito Voltei aqui pro meu cantinho E eu esqueci de falar pra vocês O preço dos batons R$56,99 Cada E menina Vamos usar uns truques Aqui com corretivo Vou usar esse corretivo Da Visela Número 3 Pra gente Dar uma arrumada Nesse tom aqui Que nem um dos dois tons São os meus tons de pele No centro do rosto Vou dar aquela iluminada Com a esponjinha úmida Aí vamos dando batidinhas E esse bronze Realmente, gente Não dá pra usar ele muito Como blush aqui, não Porque ele vai deixando a gente Com muito brilho aqui E pra quem tem pele oleosa Meu amor Isso arremete oleosidade Vou usar esse pó Que é pra área dos olhos Da LF Pro Com a esponjinha de veludo Eu tiro o excesso aqui, ó E vamos selar aqui Na zona T Onde a gente passou O corretivo Volto com um pincelzinho Fofinho Pego um pouquinho de pó Passo onde a gente Não passou Não pego mais produto, tá? E vou tirando Qualquer excesso Que tenha ficado E vou voltar Com o bronzerzinho Por cima do pó Por cima do pó E aqui, ó Como contorno Mas como esse blush Ele vem apegado De atender a diversos tons De pele Em outros tons Ele pode ficar diferente Ser usado De forma diferente Até mais aqui na maçã Mas comigo Eu achei melhor Só aqui, ó Como se fosse um contorno Puxando mesmo Porque ele realmente Traz um acabamento Bem acetinado E agora sim Isso é uma pele Que eu usaria Super Eu tava agonhada Com aquela pele Daquele jeito, gente Sempre tem truquezinhos Que a gente consegue usar Uma base O CC Cream Que não deu certo Pro nosso tipo de pele Porque o nosso dinheiro Não é o que? Capim Então, meu amor A gente dá nosso jeito E vamos pro feedback final Do CC Cream De todos os produtos Primeiramente Eu errei nos dois tons Eu já vi a pessoa Errar num tom de base Agora errar comprou No dois Eu achei que fosse O meu tom de pele Mas se você Se inspira no meu tom de pele Não é a 50 Não é a 35 Vamos procurar Outra tonalidade Em relação a abrir Como algumas meninas falaram Que comprou E teve essa experiência Na minha pele Não abriu Não craquelou Não é um acabamento Que eu amei De paixão Nossa Eu amei Não Mas não ficou craquelando Acumulou um pouquinho Do lado Ó Do pincel E aqui Um pouquinho menos Do lado da esponja A questão do acabamento Sequinho No toque É sequinho Mas tem um vício Que me arremete A oleosidade E aí eu gostei mais Seladinho com pó Então como é vídeo De primeiras impressões Eu vou falar pra vocês Que ele vai ficar o que? Em análise Eu quero falar mais Sobre esse produto Com vocês Mas de primeira impressão Assim Foi ok Não vi nada demais Na minha pele Ficou legal Não a melhor cobertura Do mundo Mas ok Não ficou saindo Não ficou craquelando Vamos falar agora Dos batons Eu já tinha Esse batom Eu acho que veio Na mesma formulação Pelo que eu percebi É um batom Que eu não acho barato Mas essa partezinha Aqui desse balne Vale a pena Então assim Tá aprovado Eu já gostava do outro Essas cores aqui Inclusive esse rosa Eu amei Achei um rosa fechado Diferente O blush Essa corzinha Que eu já tinha As outras cores Que eu falei pra vocês Eu amo essa daqui Que é um pêssegozinho lindo Gente Fica uma coisa tão chique Vou mostrar pra vocês Aqui fazer um swatch Esse é o pêssego Que ele tem um brilhinho Acetinado E esse é o rosê sangria Vou passar os três aqui Pra mostrar pra vocês Ó como eles são Diferentes Esse pêssego aqui É o meu preferido da vida Ele fica tão lindo Esse aqui Ele já é mais mate E esse é a última cor Que foi lançada Que é um bronzezinho Mais acetinado Então assim Eu vou falar pra vocês Que esse aqui Não foi o meu preferido Na minha pele No motor de pele Prefiro as outras duas cores Se você tá procurando Um blush com textura Finíssima Finíssima Que fica esse acabamento Mais elegante Ok Vale a pena Mas não é um blush barato Gente Eu acho caro Agora eu quero saber De vocês O que vocês acharam Desses lançamentos Da Eudora Se vocês já testaram O que vocês acharam Do CC Cream Na minha pele Comenta aqui embaixo Se vocês também Já testaram Que vocês sabem Que eu adoro Trocar experiências Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E que esse vídeo Tenha sido útil pra vocês Se você gostou Já deixa aquele like Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Tem vídeo novo toda semana Ativa o sininho De notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Eu vou deixar aqui Uma roupa no Instagram Lá também eu sempre trago Novidade de make Um beijo minhas lindas E até o próximo vídeo